Se olharmos para este mapa, veremos a propagação da pandemia desde 2020 representada por esses círculos amarelos. A partir do momento em que o novo coronavírus saiu da China e começou a se espalhar pelo mundo, muitos comentaristas logo presumiram que a África se tornaria o maior e mais mortal alvo da pandemia. No entanto, o continente até agora se esquivou dessas terríveis previsões. A OMS alerta que a África deve preparar-se para o pior cenário possível. A pandemia de covid-19 provavelmente matará pelo menos 300 mil africanos. Ele acredita que o epicentro do vírus vai se mover da Europa para a África. Alerta para o crescimento da doença na África. E desde meados de 2020, muitos países continuaram a reportar recordes diários de infecções da covid-19. O continente africano revelava uma imagem diferente. Apesar da Organização Mundial da Saúde estimar que 300 mil africanos haviam de perder a vida devido à pandemia, O continente africano como um todo teve baixos índices de contaminação. Mas, por que a África não experimentou o pior desta pandemia? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior. E este vídeo é um resumo sobre a situação da covid-19 no continente africano. E também como alguns meios de comunicação têm distorcido certas informações sobre a nova variante Omicron. Ou por alguns apelidado, a variante sul-africana. Contra a variante sul-africana do coronavírus. Não sei bem o que quer dizer isso. Você desconhece aspectos fundamentais da biologia humana, minha filha. Tem um gráfico que tem a ver com o coronavírus que me deixa o boquiaberto. Este gráfico aqui. Que nos mostra casos de coronavírus em todos os continentes. Você vê o que acontece aqui. Todo mundo tem um surto praticamente na mesma época. Mas... Enquanto a África diminui drasticamente os picos. Os outros continentes um pouco depois disparam. E isso é chocante para mim. Porque até os Estados Unidos, que talvez é o país mais preparado do mundo para enfrentar uma pandemia. Enfrentou mais problemas que um continente como um todo. O governo dos Estados Unidos tem um manual real que diz o que eles precisam fazer no caso de aparecer uma pandemia. E esse manual de prevenção foi criado na época do presidente George W. Bush. Os cientistas e docentes não podem nos dizer onde ou quando a próxima pandemia irá ativar. É vital que a nossa nação discutir e ativar a doença da pandemia agora. Não há pandemia no nosso país ou no mundo neste momento. Mas se esperamos que a pandemia aparecer, será muito tarde para preparar. Sem falar que é um dos países mais ricos do mundo, com a melhor instituição de saúde do mundo, o CDC. Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Que literalmente luta contra pandemias em outros países e ensina até mesmo epidemiologistas africanos como lutar contra outras doenças como o ébola, entre outras. E você olha para esse gráfico e se pergunta, o que aconteceu? Por que a África foi tão resiliente? É simples, durante a administração de Donald Trump, quando o primeiro caso foi notificado no final de janeiro, ele simplesmente disse Mas em África foi diferente. O primeiro caso do novo coronavírus na África subsariana foi confirmado na Nigéria. Desde que o primeiro caso foi notificado em África em 14 de fevereiro, a mídia mundial, especialistas, a OMS, previam uma grande catástrofe na África devido a sua falta de recursos, mas as estatísticas estavam longe de ser verdade. A verdade é que muitos países africanos sempre tiveram suas expectativas alinhadas com sua realidade. A expectativa seria o elevado número de mortes e a realidade a falta de recursos, ou seja, a falta de recursos resultaria num número elevado de mortes. Sabendo disso, países africanos tomaram medidas e começaram a reforçar suas fronteiras, aeroportos, faziam rastreamento de infetados, campanhas de prevenção, colaboração com laboratórios. A Serra Leoa, por exemplo, começou a testar pessoas primeiras que os Estados Unidos. Ruanda colocou pias para lavar mãos nas ruas. Muitos países africanos, apesar de terem poucos recursos, tinham planos de ação nacional para responder à pandemia. Inclusive alguns países africanos foram os primeiros a terem robôs para medir temperaturas e alertarem o uso de máscaras. Com falta de máscaras descartáveis, as campanhas de uso de máscaras cresceram no continente e os artesãos locais tiveram grande influência e trabalharam com tecidos fazendo máscaras de pano. Uma das medidas mais difíceis que foram impostas pelos governos foi o distanciamento social e realmente essas medidas não são fáceis de impor. Vejamos, se formos olhar para as condições sociais e econômicas em vários países africanos, veremos famílias grandes e casas pequenas onde elas não têm condições de se isolarem. Mas as comunidades entenderam e reconheceram as necessidades dessas medidas. Mesmo sabendo que as medidas trariam mais dificuldades, como você deve saber muitas pessoas em África ganham suas vidas no setor informal e mesmo assim muitas comunidades obedeceram. E isso surgiu efeito como por exemplo em Maurícia que ficou 4 meses sem detectar casos novos da covid-19. E foram esses e outros motivos que tornaram o continente africano mais resiliente. Alguns cientistas também acreditam que pela população africana ser jovem isso também contribuiu. No entanto, atribuir o sucesso da África durante a pandemia covid-19, apenas ao acaso ignorar as respostas rápidas e coordenadas que muitos países africanos adotaram no início da pandemia, contribui para o cultivo da percepção negativa da África. Vale lembrar que informações sobre subnotificação de casos é algo por analisar. E um país que tem muitos casos também é um país que possui estrutura para fazer testes na população. E um país com poucos casos também não consegue identificá-los por não ter estrutura para testar mais a população. Eu sei, eu sei. Existem várias pessoas que dizem que os números de mortes estão a ser abafados e que os africanos experimentaram uma série de doenças, tomaram vários medicamentos que criou resistência a esse vírus. Mas isso não é verdade. Se o vírus estivesse em alta no continente, haveríamos de ver vários óbitos ou inclusive os colapsos nos hospitais, que é algo que não acontece. Na verdade, o que está a acontecer é que alguns meios de comunicações internacionais têm distorcido várias informações sobre a nova variante Ômicron e alguns canais até chamam de variante sul-africana. Contra a variante sul-africana do coronavírus. Pela variante sul-africana do vírus. Mas, para contextualizar, vamos lembrar-nos das descobertas de outras variantes e também porque a África do Sul tem feito mais descobertas que outros países. Vejamos, a variante alfa foi descoberta na Inglaterra, a gama no Brasil, delta na Índia, beta na África do Sul e Ômicron também foi descoberta na África do Sul. Por que a África do Sul teve mais descobertas? Porque a África do Sul tem um dos maiores laboratórios do mundo e existe uma grande equipe de cientistas sul-africanos e de outras nacionalidades que trabalham em grandes laboratórios. Mas, como eles descobriram a variante Ômicron? Então, no início de novembro, laboratórios na província de Gauteng, na África do Sul, começaram a detectar algo incomum durante o processamento dos testes de covid-19. Na mesma época, os médicos da região viram um aumento repentino de pacientes com fadiga e dores de cabeça. Os novos casos apareceram após uma semana de calma da terceira onda de coronavírus impulsionada pela variante Delta que atingiu Joanesburgo e a capital Pretoria em julho. O país começou a registrar uma nova onda de infecções com o surto inicialmente decolando em um grupo relativamente jovem. Contudo, cientistas de um dos maiores laboratórios de testes privados da África do Sul, o laboratório Lancet, sequenciou os genes em 8 amostras e todas as amostras testadas no laboratório continham um grande número de mutações. E junto com o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis, o Lancet foi capaz de determinar até 22 de novembro que havia uma nova variante inicialmente conhecida como B.1.1.529. A velocidade de descoberta é uma prova das capacidades de sequenciamento de genes da África do Sul. A África do Sul tem alguns virologistas e sequenciadores de genes de classe mundial e os eventos que se desenrolaram após a descoberta da Omicron desanimaram o governo da África do Sul pois mídias internacionais ao invés de parabenizar os cientistas sul-africanos chamaram essa variante de pela variante sul-africana do vírus. Como se ela tivesse sido originada na África do Sul. Entretanto, países fecharam suas fronteiras mas ficou cada vez mais claro que essa variante não se originou na África do Sul. Na Holanda, autoridades afirmaram que a variante Omicron do coronavírus já estava presente no país uma semana antes do que se acreditava. Países como Bélgica e até a Holanda confirmaram que a variante Omicron já estava na Europa antes de ser detectada na África do Sul. Será que esses países já sabiam e omitiram? Não sei. O que eu sei é que os cientistas sul-africanos fizeram o que deveriam fazer e fizeram aquilo que eles são eticamente obrigados a fazer, divulgar e hoje ou agora são vistos como vilões em comunidades globais de viagem. Acredito que isso possa encorajar um país que for fazer a descoberta a omitir ou esconder futuramente. Mas entretanto, sobre fechar ou não fechar fronteiras para países do Sul, da África, eu não vou opinar. Eu acho que cada país sabe as medidas para conter o vírus. Mas uma coisa está clara, que fechar fronteiras nunca foi a melhor forma de conter esse vírus. Isso está claro desde o início da pandemia. Mas é isso. O nosso conteúdo termina por aqui. Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo lhe agregou alguma coisa, não custa nada, apoie o canal, partilhe com 5 pessoas, se inscreva, dá um soco no like. E se você quer apoiar mais ainda o canal, não custa nada, torne-se membro do canal ou do Patreon para ajudar os meus vídeos. Então é isso, esse é o começo. Estamos juntos. Peace.